Aqui no Balanço Geral, o levantamento do Diese aponta que o trabalhador está comprometendo cerca de 40% do salário mínimo para comprar os produtos que compõem essa cesta básica. De acordo com a pesquisa mensal, o custo da cesta básica de Aracaju apresentou um crescimento de 3,9%. O tomate é o vilão da vez. Numa pesquisa da cesta básica em março feita pelo Diese, o alimento sofreu um aumento de 22,10%. E nas bancas, o quilo custa entre 5 e 7 reais. Caro, muito caro. Você já comprou tomate de quanto? Até de 2 reais. Agora está 7, 8. Eu já peguei de 8 ali. O segundo alimento que mais sofreu aumento foi a banana, uma alta de 8%. Esse tempo sempre é difícil, devido à seca, né? O temporal também deu um vendoval lá, virou muita bananeira. Aí ficou muito difícil para a gente. No caso do tomate, as instabilidades climáticas formadas por chuvas em abundância e calor, ondas de calor excessivo nas regiões produtoras, acabaram atrasando a maturação do fruto e isso fez com que sua oferta fosse diminuída e o seu preço elevado nas lojas e mercados. No caso das bananas, as ventanias e também fatores climáticos adversos comprometeram a produção da banana nanica. Além disso, no caso da banana prata, estamos no período, estávamos no mês de março, no período de entre safra. Entre os alimentos que subiram de preço também estão a carne, com 2,33%, café 1,20%, manteiga 0,27% e o açúcar com 0,25%. O salário mínimo não dá para nada. Não leva tudo, mas leva metade, leva meio quilo, leva um quilo, mais barato ainda leva um quilo. E o mais caro leva meio. O que compensou a cesta em março foi a queda de preço de alguns produtos. Entre eles, a farinha, que diminuiu 3,83%, o arroz, 0,62% e o feijão, com 0,49%. De fevereiro para março deste ano, a cesta básica de Aracaju sofreu um aumento de 3,4%. A nossa cesta chegou a custar R$ 555,22. Para um trabalhador que ganha um salário mínimo, ela compromete em torno de 42% do orçamento. A alta dos alimentos pode estar associada ao clima, mas também ao preço dos insumos. E a elevação preocupa. Os insumos utilizados, a cadeia de transporte, aumentam o preço dos combustíveis. Há uma série de fatores que influenciam e o mais preocupante é que agora o preço dos alimentos, eles estão subindo muito acima da inflação medida pelo IPCA. O IPCA está em média 1,2% em alguns aspectos e fatores, por exemplo, como combustível e alimentação. E no caso da alimentação, acima de 2, 3%. Há alguns alimentos específicos que subiram mais de 60%. Para manter uma alimentação saudável, não basta substituir os alimentos. Tem que fazer escolhas conscientes e o balanceamento entre raízes, frutas, verduras. Com essa mudança na cesta básica, a inclusão desses novos alimentos, para trazer mais qualidade nutricional na alimentação, existe essa importância na ingestão, né? E aí temos algumas opções para poder ajudar a economizar na hora da compra. Os alimentos como inhame, macaxeira, batata doce. Com a chegada das chuvas entre abril e junho, as raízes estarão em abundância, fazendo com que esses preços despenquem mais. E aí a gente sempre precisa aproveitar as frutas da estação, que vem aí pera, ameixa, mamão, abacate, abóbora, abobrinha, caqui, tangerina, chuchu, também temos berinjela. E eles são fontes alimentares ricas em boas gorduras, fibras para melhorar a saúde do nosso intestino, complexo B, vitamina do complexo B, melhorando a imunidade, a disposição.